E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spikes e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo dos Mini Titãs, né, o Teeny Titans, ou Jovens Titãs em Ação, como vocês preferirem. E nesse episódio aqui, galera, vamos fazer o torneio aqui no Bairro Nobre, né, a Área Nobre, que é uma das quests pra gente fazer, ó. É a única quest, inclusive, vence o torneio da Área Nobre. E seguinte, se você não quiser perder nenhum vídeo aqui do canal, ou não quiser perder nenhum vídeo aqui de Teeny Titans, aqui no sininho embaixo, né, do lado de inscrever-se, só você clicar nesse sininho que você vai ser notificado sempre que sair vídeo novo, beleza? Conto com o seu apoio e vamos aqui batalhar. O bom é que na Área Nobre tem muita quest aqui, galera, ó. Tem muita pessoa que eu posso fazer a quest, mas o torneio mesmo fica onde? Acho que fica lá em cima, né? Aqui em cima, ó, vamos marcar aqui. Tá, não quer vir pra cá por quê? Tá piscando. Aí, ele ia, mas eu cancelei, entendeu? Só subir aqui na rua. Tem muita gente aqui mesmo pra eu fazer quest, a musiquinha daqui é mais animada, ó. E vamos ver se eu vou conseguir, galera, com os personagens que eu tenho aqui, né? Lembrando que eu tô com alguns personagens nível 20. E... Acho que eu vou usar o Besouro Azul, claro, né? Ó. Ih, eu não sei se eu tenho que selecionar antes, né? Complicou, hein? Complicou porque eu não selecionei personagem. Vamos tentar assim mesmo. Se eu perder, se eu não tiver os personagens que eu quero escolher... Ué? Ah, tá. Agora que aparece pra escolher. Beleza. Tem três os que eu gosto aqui. Ok. Então, ó. Ok, mesmo esquema. Não, ele é nível 10. Eu vou usar um só. Que vai ser o Besouro pra acabar rápido com isso, galera. Porque... É... Esse gorila tem um ataque que pega todos os personagens, né? Que ele tampa o barrilzão lá do... Parece até o Donkey Kong, né? E... Se eu tiver com dois ou três personagens, eu vou tomar prejuízo. Sendo que com o Besouro sozinho eu consigo vencer. Clica no gol! E vamos lá, galera. Ó. Vamos enfraquecer ele aqui já. Beleza. Já tirei oito de poder dele. Ele deve usar o barril ali agora em mim, ó. Eu dei um pouco de mole, mas se eu não errar nada, eu vou matar ele, né? Beleza. Matamos. Foi bem rápido. Bem fácil mesmo. Eu tava falando que eu dei um pouco de mole porque eu não tenho muita vida com ele. Então, eu usar ele de início, sim, né? É meio arriscado que eu possa tomar um tiro. Um dano. No caso, o gorila tinha um tiro ali, né? E ele me enfraquecer. Eu já tenho pouca vida, né? Eu dei um pouco mole. Não botei muito HP. Botei mais ataque. Mas, enfim, ó. Vamos aqui agora pra segunda. Adversária, que é essa moça que eu não sei o nome. E mamãe snob. Beleza. Cara, sério? Os personagens vão ser fracos assim? Vou até fazer o seguinte. Vou botar a Arlequina aqui também. E eu vou botar... Deixa eu botar ele, galera. Porque eu vou fazer o seguinte. Red X. Os dois são vilões. Beleza. O Red X tem aquela cortina de fumaça. E eu tenho uma carta que dá mais 15. É minha carta? Eu não sei se é minha carta ou se é minha habilidade. Acho que é minha carta que eu comprei. Carta não chip, né? Que faz o que eu com mais 15 de esquiva. Então é muito bom. Bora lá. Gol. Ó, já vou dar aqui esse cortina de fumaça. O problema é que ele vai me tampar... Esse ataque aqui, provavelmente. Usa isso aqui logo. Beleza. Ele não pode tampar a Preda. A Preda, galera. Tá incomodando meu nariz aqui, cara. Beleza. Ok. Deu um crítico. Matei. Boa, galerinha. Conseguimos aqui, ó. Arlequina ganhou mais experiência. Mas quem subiu de nível foi a Ravena e também o Billy. Billy. Não sei se o nome do cara. Nossa, tem alguma coisa coçando muito no meu nariz aqui. É o Billy numeroso. Isso aí. Eu vou aumentar a vida dele. Porque ele é bem fraquinho, né? Tem bem pouco HP. Ele tinha 13 quando eu peguei ele. E a Ravena, se tiver força aqui, eu acho que eu vou pegar a força. Exatamente. Temos força. E bora aumentar o poder dela aqui. A força. Ah, ok. Só eles que evoluíram. Ótimo. Estamos indo muito bem. Falado que esse torneio era muito difícil. Talvez agora mais pra cima fique mais difícil, né? Esse moleque que eu vou me enfrentar agora, inclusive no último vídeo, eu lutei contra ele. Não foi tão difícil, né? Vamos ver se aqui ele vai estar mais forte. Vamos ver a carta dele. Billy bem. Snottmiler. Esse já é mais forte, ó. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou com ele. Vou botar ela também. Se ela morrer não tem problema. Vou botar até a Ravena aqui, galera. Vamos usar os mais fraquinhos, beleza? O Billy... Nossa, o Billy é tão fraco. Ele tem tão pouco HP. Que nem eu colocando mais, ele fica com o HP verde. Ele fica, tipo, 19. A Arlequina também é fraca, mas... O Billy é muito fraco. Ok. Vamos aqui agora. Se a Arlequina e a Ravena perderem o HP, tipo... Não é tão desvantagem pra mim. Porque eu tenho os outros personagens aqui que são níveis altos, né? Gerando o Billy numeroso. Vamos aqui. Não esqueci do Gol. Gol! Ok. Não é que ela vai usar? Beleza, ela usou isso aí. Eu vou tirar isso dela. Só que ela vai usar o segundo. Bom que o ataque dela é só o último, galera. Caramba, olha isso. Ela deve usar esse segundo aqui, ó. Pra cancelar. Quer valer? Ou não, né? Bom pra mim. Porque se eu acertar os dois golpes nela, eu vou deixar... Mais fraca ainda a Estelar. E a Ravena ali. Ok. Não preciso usar isso aqui agora. Ela deve usar o Radin pra curar, né? Que não vai adiantar de nada. Porque eu quase matei ela já aqui. Não, ela aumentou o poder dela. Beleza. Ó. Vou deixar ela fraca ainda, né? Não vai adiantar de nada. Agora só sobrou a Ravena aqui. O ataque dela é o segundo ali, ó. Mas ela tá bem fraca. E eu cancelei ainda o poder dela. Foi o primeiro ali. Nossa, matei, cara. O Besouro é muito roubado, gente. Ele é muito forte, cara. E se ele acerta os dois golpes ali, né? No caso, o segundo... É... O segundo já é o melhor. Porque ele tira menos oito, né? De poder. Mas se ele acerta os dois golpes e ainda vem o crítico... Caramba. Tira muita vida. Aumentar a força com ela, galera. A força não. Vida, desculpem. Porque ela tem pouco HP também. Eu preciso de HP com ela. E agora vamos aqui liberar um Tofu. Que pra mim não vai servir de nada. Porque acho que o Tofu vem ressuscitar. Curar a equipe toda. E curar uma pessoa só. E eu não perdi vida com ninguém até agora. Beleza, ó. Tá vendo? Só esse mesmo que vem. Ah, deu. Beleza. Tofu picante. Picante. Caramba. Ótimo. Isso é muito bom. Quem que é esse cara aí? Torneio de altíssimo nível da aeronóvel. Olha que eu vi isso aí. Esse cara aí é o... Cérebro. Não cérebro. Bem fraco também. Mas eu não vou dar molesa, não. E vamos aqui no mesmo esquema. Eu vou botar... Ué, ela ficou com a vida... Ah, porque eu coloquei mais 6 pra ela. Beleza. A Ravena, né? Beleza. Eu vou ler as 3 por enquanto aqui. Depois eu devo botar o Billy numeroso. Mas de início eu já vou começar com o ataque alto. Ou seja, eu devo matar com um golpe só o primeiro oponente que vier ali. E depois... É só alegria, galera. Sem ninguém esquivar, né? Claro, ó. Go. Cliquei no go. Eu tô aqui com... Ué, são só 2 oponentes só? Achei que eram 3. Não ajudava que eu tinha visto 3. Deu crítico. Eu falei, cara. Se deu crítico, já era pra eles. Ai, gente. Pera aí, ó. Vou ter que fazer o seguinte aqui. Ele deve usar esse segundo ataque dele. Então... Vamos aqui usar a Ravena que o primeiro golpe dela é um soco. E eu vou espirrar. Espirrei. Saúde pra mim. Beleza. Será que vai usar a bombinha ali, cara? Ah, meu Deus. Ó, ele tampou a bombinha. Beleza. Pra ela não tem problema. Eu vou ficar dando um soco nele. Até matar ele. Uma hora eu mato. Ele veio um tofu. Ótimo. Vai, 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 vai. Tofu de cura ainda. Beleza. Mais um tofu. Como eu disse, galera. Ela não tem problema em perder vida. Atirei ainda os efeitos aqui. Ela vai morrer. Nossa, me atacou antes. Mentira. Esquivou. Boa. Boa Ravena. Essa Ravena aí é muito boa, cara. Olha isso, cara. Ela é muito boa. Beleza. Mais 200 de dinheiro. Só ela perdeu vida. Então, não tem problema, né? Como eu disse, os meus mais fortes. Principalmente o Besouro Azul que não pode perder. Então tá tudo tranquilo e favorável até o momento, hein? Vamos ver aqui o próximo oponente. Que eu sei que tem agora mais um. Que é a abelha. É a abelha? O que é essa aí? É a abelha? Não sei. Parece. É a abelha mesmo. Bumblebee. Ok. E ela só tem uma abelha também que eu não sei qual que é. Bom. Galera. Vou só com ele. Só com ele mesmo. Porque ela só tem um oponente só. Na verdade, um... O oponente não é que chama. Ela só tem um personagem e eu tenho um oponente só. Se ela não esquivar, vocês já sabem, né? A morte certa. Acho que essa aí é a abelha... Como é que chama? Ai, meu Deus. É uma abelha da justiça. Alguma coisa assim. Beleza. Nossa, já tirei muita vida dela. Use o segundo aí pra você ganhar força, mulher. Bom, não usou, vacilou, morreu. Caramba, galera. O Besouro Azul é muito apelão, cara. Dica de personagem. Se quer ganhar bastante batalha, pegue o Besouro Azul, evolua ele no máximo e todas as habilidades ele no máximo. Pelo menos até a segunda, né? Que é a que você tira poder do seu oponente acertando neles. Lembrando que tem que ser o segundo golpe. Se ele der a primeira lâmina acertar e a segunda errar, você não vai tirar oito. Tô quase chegando ali, ó. Vai. É porque eu perdi vida com a Ravena. Vai ela mesmo. É bem mole, né? Deve ter usado os outros dois ali. Tanto faz, galera. Quem que é o... O que é isso daí? Minha nossa, o garoto maravilha. Terra? É a terra? Caramba. O que você está fazendo aqui na área nobre? Com certeza boa coisa não é. Por que você está dizendo isso? Não posso ser uma jogadora de verdade em um torneio de bonecos bem legal? Desculpa o corte, galera, que eu espirrei aqui de novo. O que faz você pensar que eu tenha enganado um casal para ser adotada e que eu esteja trapaceando todo mundo na área nobre? É... Quando foi que eu disse isso? É, bem. Vamos logo para a luta. Ih, galera. O nariz está muito zoado. Estava espirrando muito aqui agora. Robin vs Terra. Ela é nível 14 e usa a própria boneca dela. Galera. Vou usar a Ravena de novo. E eu vou usar a Arlequina. Beleza? Ok. Ai, meu nariz. Acho que só com o Bison a gente consegue vencer. Eu queria dar o golpe final com a Arlequina explodindo, né? Vamos ver se eu consigo. Depende de onde HP a terra tiver. Tchau! Tchau! Beleza. Ela tira a minha energia também, olha lá. Esse primeiro ataquezinho dela no Paralisa, eu tira a energia. Mas eu já ferrei muito com a vida dela. Tapa a pedra aí. Não é que ela tampou mesmo? Uh, ela é forte. Ah, ela tem esse negócio assim amarelo. Então quando ela me acerta, eu perco a minha barrinha ali. Beleza. Beleza. Justo. Nossa, ela vai me dar uma pedrona ali. Vai me matar rápido. Beleza. Ih, acho que eu matei ela antes. Eu nem consegui atacar. Ufa! Beleza. Deu. 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 Tá, não tem problema. Nossa, já que tem problema sim. Ha, ha, ha. Galera, segue consigo, segue consigo. Hum. Ela tirou a minha energia. Ela vai ficar com um só. Não, besouro. Faça o seu trabalho, meu querido. Uh! Não tem problema. Se eu acertar ela agora, eu mato. Ok. Só não pode errar. Eu queria terminar com a Arlequina, mas infelizmente eu não consegui. Vencemos aqui o torneio da área nobre. Muito bom. Evolui a Ravena. Nossa, meio de dinheiro. Então eu já até achei um torneio aqui pra quando eu precisar de dinheiro ficar batalhando. Porque ganha bastante grana aqui. Ok. A Ravena nos anos 80 evoluiu. Vou aumentar mais vida com ela. E também quem evoluiu foi a Arlequina. Acho que foi, né? Exatamente. A Arlequina evoluiu. E eu vou aumentar. Eu acho que pra ela o bom é Luck. Ou será que o Dodge pra ela é melhor, galera? Porque ela tem um ataque que tira mais vida dela, né? Não mais vida dela, mas que tira a vida dela. Então, será que tem chance de esquivar? Não sei. Vou colocar Luck aqui. Se vocês souberem, por favor, me informem aí nos comentários, né? Se eu tiver... É... A esquiva alta. Se a minha bomba não me acerta, né? A chance de me acertar, de acertar a Arlequina é menor. Beleza? Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, né? Só isso mesmo? Acabou? Troféuzinho? Verso neio da área nobre. Ok. Ah, vocês, titãs, são simplesmente os piores. Que menina rebelde, gente? Ganhei a bonequinha dela, galera. Uh! Beleza. O que ela faz mesmo? Ela tem as predas ali, ó. Mais um desbloqueado. Eu quero ver o que a bonequinha dela faz, galera. Vamos ver. Foi bem rápido aqui. Esse episódio. Então, eu devo fazer alguma missão extra ali, beleza? Só pra não ficar um videozinho tão curtinho assim. É, que eu sei que vocês gostam de um vídeo um pouco maior. Então, eu vou fazer isso por vocês. Vou jogar aqui mais uma quest. Provavelmente alguma quest aqui próxima, né? Quer dizer, eu não sei, né? O que é isso? Tem alguma coisa rolando e fazendo barulho dentro do troféu. Contei uma coisinha. Uma pérola? Provavelmente mais um truque da terra. Cara, os vilões me deixam com as pernas arrepiadas. Como se eu tivesse penas, né? Hã? Com as penas... Ah, tá. Cara, os vilões me deixam com as penas arrepiadas. Como se eu tivesse penas, né? Hum, certamente posso fazer algo de útil com esta pérola. Ah, beleza. Então, já tem até uma quest pra gente fazer aqui já. Tem que ir lá na praia. Olha, tem que... Tem que entregar lá pra... Antes, deixa eu ver o que a bonequinha da terra faz aqui. Eu tenho que entregar lá pra aquela... Aquele marisco? Acho que é marisco, né? Que eu falei que era uma concha. Hã... Acho que é marisco mesmo. Não sei, não lembro. Vamos ver aqui ela, ó. Hã... Os ataques dela. Tá, o primeiro. Que paralisa, reduz dano. É bom por ser o primeiro, né? Então, ajuda bastante. O segundo. Dá um dano alto até. 9 de dano. Multiplicador de... Não tá mostrando, mas multiplica alguma coisa. Lançamento de rocha. O terceiro é uma rocha que pega na equipe toda. Cara, ela é boa. Ela é boa. Talvez eu use ela até no lugar aqui do bilho, ó. O de ataque dele não é tão forte assim, não. Se bem que, ó. Isso aqui paralisa. Isso aqui também paralisa. É. Vamos ver. Depois eu boto ela, galera. E essa abelha aqui também não vi, né? Ela é forte também. Mas o problema é que o de ataque dela é o mais forte. Não é tão forte assim. Enfim. Vamos lá. Na praia agora. Para entregar essa concha. Essa pérola, né? Pra... Aquela concha, aquele marisco. Não sei. E... Já vai ser a segunda quest. Porque agora o vídeo está ficando realmente grande. Eu iria fazer uma questzinha aqui só para não ficar tipo um vídeo de 13, 14 minutos. Mas agora isso está ótimo, beleza? E é só a gente entregar lá. Será que ela vai passar mais alguma quest para a gente? Espero que não. Ahn... Beleza. Onde é que é? Eu tinha marcado lá. Sumiu? Sumiu, gente. Olha isso. Aqui embaixo. Opa. Aqui, ó. Beleza. Aquela carinha azul ali. Pessoal. Eu queria que vocês me recomendassem mais jogos de... De... De Android, né? Escutiu pra eu gravar. Tô pensando em trazer um jogo dos Vingadores, né? O Avengers. Marvel Avengers. E tô também pensando em trazer jogos do Lego. O que vocês acham? Vocês gostariam de assistir? Séries, assim, de... De Lego. Tipo, Lego Super Heroes. Lego Batman. Esses joguinhos assim. Além também, né? De mais jogos de Android, como eu disse, né? Tipo, do Marvel Avengers. E ficou de noite. Acho que de noite lá. Gente. Não tem problema não. Porque aqui do lado, ó. Tem um local pra gente dormir. É só eu chegar aqui na rua da praia? Que eu já vou saber, ó. É aqui, ó. Ah, não. Posso falar com ela de noite mesmo. Não tem problema não. Achei que não podia. Tinha sumido ali. Liberou mais alguma coisa aqui. Obrigado mais uma vez pelo lindo boneco de Geowash. Enviei um agrado para você por correio do futuro. É bacana, né? Até mais. Bom, será que tem outro correio? É o boneco que eu peguei lá. Droga. Vulgo o Darkseid. Fecha? O Darkseid, como eu disse, já tinha ele. Eu cheguei até a testar ele, né? Enquanto não estava gravando. Só que os ataques dele são ataques que tem que carregar. Eu até botei uma carta que carrega mais rápido. Mas não gosto de personagens que ficam carregando ataques, sim. Gosto de que vai na hora. Vamos entregar para ela a pérola. Nhaque. Ela comeu a pérola. Haha! Olha só. É o Aquaman isso aqui, cara. Aquaman! É totalmente estranho você sair daquele mexilhão. É o mexilhão, né? Uau! É você. Me dá uma carona, rei dos mares. Haha! Você fala haha? Gente, ele me deu uma carona mesmo. Tô numa baleia. Olha, ele me trouxe pra uma prisão. Será que agora vai ter o Coringa? Será que vai ter o nosso próximo episódio, galera? Vamos ver aqui, ó. Caraca, eu tô numa prisão agora, velho. Olha a baleia aqui. Que engraçadinho. Bom, galerinha. Então é isso. Se você gostou do vídeo, quiser ajudar, deixa um gostei. Comenta aqui, né? Se vocês gostariam, né? De assistir séries novas, assim, né? De jogo de Android. E também jogos do Lego, beleza? Mas de Lego não seria no Android. Seria eu no Playstation, ou no Wii, ou aqui no computador. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço pra vocês e até mais. Falou!